Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Detona Enem aqui do canal Ciência da Nubiologia. Vamos responder a oitava questão, correspondente a questão 10 da prova anulada 2009. Se você não tem essa prova, gostaria de acompanhar ou até de resolver as questões e depois ver aqui essas questões comentadas. O link dessa prova vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, é só você ir lá, apertar o link e baixá-la, ok? Vamos lá. Metade do volume de óleo de cozinha consumida no momento no Brasil, cerca de 2 bilhões de litros, É jogado incorretamente em ralos, pias e bueiros. Estima-se que cada litro de óleo descartado polua milhares de litros de água. O óleo no esgoto tende a criar uma barreira que impede a passagem da água, causa entupimentos e, consequentemente, enchentes. Além disso, ao contaminar mananciais, resulta na mortandade de peixes. A reciclagem do óleo de cozinha, além de necessária, tem mercado na produção de biodiesel. Há uma demanda atual de 1,2 bilhões de litros de biodiesel no Brasil. Ou seja, estão precisando de biodiesel, né? Se houver planejamento na coleta, transporte e produção, estima-se que se possa pagar até 1 real por litro de óleo a ser reciclado. Que é um valor bastante considerável para quem for fazer essa coleta e levar até os postos que recebem, ok? Mas vamos lá. De acordo com o texto, o destino inadequado do óleo de cozinha traz diversos problemas. Com o objetivo de contribuir para resolver esses problemas, deve-se, alternativa A, utilizar o óleo para a produção de biocombustíveis. Até aqui está extremamente correto. Até aqui. Mas aqui ele dá um exemplo como o etanol. O etanol é realmente um biocombustível, certo? Mas a matéria-prima não é o óleo. A matéria-prima do etanol são alguns vegetais. Aqui no Brasil, o principal vegetal que é utilizado para a extração do etanol, a matéria-prima é a cana-de-açúcar. Mas eu posso citar a beterraba e o milho, ok? Então, estaria errado por causa disso. Letra B. Coletar o óleo devidamente e transportá-lo às empresas de produção de biodiesel. Bom, acho que vocês já sabem qual é a alternativa correta, né? Coletar o óleo devidamente, transportá-lo até as empresas de biodiesel. E lá vai ocorrer todo o processo e a gente vai estar reutilizando, ok? Esse óleo que ao invés de ser jogado vai ser transformado em um biocombustível, ok? Letra C. Letra B é a alternativa correta, mas vamos avaliar as outras alternativas. Letra C. Limpar periodicamente os esgotos das cidades para evitar entupimentos e enchentes, ok? Se isso for feito, a gente vai evitar esses entupimentos e consequentemente as enchentes. Contudo, certo? Outros problemas seriam a amortandade de peixes e a gente quer resolver esses problemas, ok? E aí, obviamente, se a gente continuar jogando o óleo lá, mesmo que continue limpando periodicamente, vai ocasionar a amortandade de peixes e a poluição dos mananciais. Então, letra C, já sabemos que é errado. Letra D. Utilizar o óleo como alimento para os peixes, uma vez que preserva seu valor nutritivo após o descarte. Bom, se fosse possível os peixes se alimentar desse óleo, né? Aquele óleo que chega lá nos mananciais, os peixes menos aproveitariam ali, ok? E não causaria a amortandade deles. Então, letra D está inteiramente incorreta. A letra E, descartar o óleo diretamente em ralos, pias e bueiros, sem tratamento prévio com agentes dispersantes. Vê só, galera. Está mesmo aqui, está rindo da nossa cara. Porque o texto já fala que se você jogar diretamente nos ralos, pias e bueiros, você está jogando incorretamente. E aí, a letra E é só para o cara que elaborou essa questão, só para, sei lá, colocar uma comédia aqui, para quando você estiver fazendo a questão dizer que é um cara que absurdo, né? Então, a letra E também é incorreta. Como a gente já viu, a letra B. Eu espero que vocês tenham gostado, certo? Curte, compartilha, favorita e o principal, se inscreve, ok? Galerinha, um grande abraço e até a próxima. Valeu, viu? Tchau, 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 tchau.